Nós estamos aqui na feira do Morada do Sol, região Noroeste, Avenida Mangalô, para a edição de número 156 do Balanço Geral nos Bairros. Eu quero saber quem vai ganhar um prêmio aqui hoje? Sua expectativa para hoje? Olha isso aqui, arrepiado, emocionado. E aqui é o Camarim dos Artistas, conta pra nós a moda aí. Agora vai sentir na pele tudo aquilo que eu senti. Ô, Balanço Geral, vai ser bom demais. Eita, nós. Rede social, o pessoal seguir? Noel Nascimento cantou, gente, segue lá. Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel Ah, rede social, o pessoal seguir? Arroba cantora Michele Tortola Mai, Gabi, dá uma palhinha pra nós? Bora, vamos assim, ó. Hoje todo mundo pira Chegou a diretoria Só as parça e as amiga Hoje é só diretoria Rede social da diretoria Arroba Mai com Y E Gabi com I Oficial Descobriu que cantava quando? Como é que foi isso? Menina, descobri na igreja Igual muita gente consegue descobrir, né? E aí, desde então, começamos a cantar E tivemos a oportunidade de cantar com a Marília Mendonça O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Você é, então, é paraguaio? Sou paraguaio, sou paraguaio Foi num baile em Assunção? Foi num baile em Assunção Capital do Paraguai Canta uma música sua pra gente Mi memória é considerado Lo que é seu aliento E estou ensencada na social Rede social? Ulisses Xavier Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Rede social pro pessoal te seguir Raquel Ferraz, cantora Ginga Enquanto o balanço geral nos bairros acontece lá no palco Oloares Aqui no Fundal tem uma cidade, gente Tem um povo vivendo aqui na alegria Tem de um tudo, gente Desde os serviços que estão sendo oferecidos pra população Tem também o ônibus ali da Hemocentro Eu tô tentando chegar aqui no panelão do Gugu Olha o tanto de comida que tá sendo feito aqui hoje Para as pessoas no balanço geral nos bairros Aqui dentro tem Vai ter 500 quilos de carne 200 quilos de bacon 200 quilos de calabresa Olha que maravilha Vai dar pra todo mundo aqui hoje? Dá pra todo mundo comer E daqui a pouquinho nós vamos botar 700 quilos de arroz Um evento onde os prêmios Tem poder de mudar a história dos ganhadores Já pensou ganhar materiais de construção Para construir ou reformar a sua casa? O Jean foi o sortudo da vez E ganhou o presentão da construção da irmão Soares Tá precisando reformar a sua casa? Fazer alguma coisa lá? Eu vou dar pra minha mãe Que a casa dela tá vazando tudinho Sério? Olha cadê os aplausos Vai dar o presente pra mamãe Mamãe tá precisando de uma reforma em casa É, ela vai tirar o telhado e pôr o outro Divino, o que o Jean Carlos vai poder levar a mamãe Pra acompanhar a partir da semana que vem? Olha, ele já falou que o telhado da mãe dele tá com problema Então chama o pedreiro lá hoje Você ia semana que vem Escolher as suas telhas E eu entregar lá na sua casa Ainda vai dar pra fazer Sua cozinha, um banheiro, tá bom? O Handis Lopes Ganhador do Enxoval dos Sonhos Da Bem Me Quer É só alegria Tá precisando A patroa vai dizer pra gente Tá precisando de trocar tudo Edredom, cortina, tapete Tudo isso aí? Tá precisando sim Chegou na boa hora Chegou na boa hora Taís, conta pra ele O que vai acontecer a partir da semana que vem com a família Vocês vão em qualquer uma das lojas da Bem Me Quer Vocês vão poder escolher E vocês vão levar um prêmio de lá No valor de seis mil reais A senhora vai poder levar lençol, cobertor, edredom, cortina Toalhas Tudo de enxoval novo pra casa da senhora Por causa de vocês A Gilvanete Gomes ganhou o caminhão de prêmios da Nacional G3 E tem motivo de sobra para comemorar Lá na sua casa Tá precisando trocar algum eletrodoméstico, algum móvel, alguma coisa assim? Sim, trocar e comprar muitos que eu não tenho O que você não tem assim? Sente um móvel que você não tem Eu não tenho micro-ondas Não tenho batedeira E preciso muito trocar minha geladeira Júlia, conta pra ela o que a Nacional G3 vai fazer com ela a partir da semana que vem Ela vai te proporcionar, né? A geladeira, o fogão, o micro-ondas, a batedeira Tudo que a senhora tá precisando, viu? Olha, dá um abraço nela aqui, Júlia Olha que bacana, né? A gente vê a felicidade Quem levou um ano de compras grátis no Tatico Ainda está comemorando Tá precisando de um prêmio desse aqui, amigo? Pra passar um ano inteiro sem gastar com o supermercado? Então sim Qual a sua profissão? Sou órgão federal, sou aposentado Então chegou na hora boa esse presente? Chegou na hora boa Gilson, conta pra ele o que vai acontecer a partir da próxima semana com ele Sou delícia Agora, ó, durante 12 meses O senhor vai fazer as suas compras lá no Tatico E não vai pagar nada Você vai abastecer a sua dispensa, né? Com tudo que você precisar lá Por conta da rede Tatico E pode escolher a loja que for mais fácil Que for mais conveniente pra você A festa foi perfeita Porque tinha grandes parceiros Como a Tectron A Tectron não pode ficar fora dessa festa linda Que é o balanço geral E a gente está aqui pra contribuir com a segurança De todos aqueles que vêm Tirem o seu tempo pra prestigiar esse lindo evento Então estamos aqui pra cuidar tanto da segurança Quanto da limpeza do evento O ônibus do Hemocentro também esteve presente Recebendo doação de sangue E fazendo cadastro para doação de medula óssea A Vila Pop Veterinária Ofereceu petiscos, vermífugos E sorteou castrações gratuitas A FIEG marcou presença Sorteando cursos profissionalizantes Pastor Davi Vício tem cura Com certeza Você que está aí agora na sua casa Você que tem vícios Familiares com vício Nós temos um tratamento Ele é sem internação Sem medicamento Sem custo Toda vez nós falamos isso Porque tem pessoas agora assistindo Que muitas vezes Ela já perdeu a sua família Perdeu dignidade Perdeu respeito Por causa do vício Então nós vamos arrancar esse vício Dessa pessoa A Prefeitura de Goiânia Também foi parceira Desse balanço geral nos bairros Que festão, hein? Festa linda, maravilhosa Onde nós temos a certeza que é De uma festa O povo aqui merece Região Noroeste Onde nós temos um trabalho Muito especial Da Prefeitura de Goiânia Temos um atendimento especial Agora mesmo Estava falando com o Luares ali Do serviço que temos prestado Todas as ruas do FII Social E aqui agora O Bola do Sol Estamos colocando a Sol do Novo E trabalhando agora para a saúde Então com certeza Essa parceria com a TV Record Também não fica para trás Trazendo essa multidão Aqui para o Mola do Sol Parabéns TV Record Essa região é maravilhosa Aí para o balanço geral Nos bairros Isso é uma festa É uma alegria É tudo de bom Prêmio garantido Serviços garantidos Agora é almoçar No panelão do Gugu Sucesso total Mais de 3 toneladas De arroz carreteiro Para essa gente querida No balanço geral dos bairros E aí E aí E aí E aí